Olá, crianças! Como vai vocês? Espero que todas vocês e as suas famílias estejam cada vez melhor. A professora Gisele está aqui para mais uma semana de aula e juntos iremos ficar essa semana estudando, revendo tudo o que a gente já estudou durante todos esses meses, tá bom? Letrinhas do alfabeto, vogais, numerais. E para iniciar, vamos fazer a nossa oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de todo o coração. Tenho cinco dedinhos nessa mão. Cinco nessa outra mão. Cruzo agora todos eles, abaixo minha cabeça, fecho os meus olhos e faço uma oração. Papai do Céu, pedimos a Tua proteção. Venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Nos dê, Papai do Céu, uma semana de paz. Venha, Senhor Jesus, ser o nosso anjinho protetor. Amém! E agora, de maneira divertida, vamos gravar? Ou seja, vamos marcar o nosso calendário? Assistam aí! Bom dia! Tudo bem com vocês, turminha? Hoje é segunda-feira e a nossa aula está começando. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Que o nosso dia seja repleto de alegria e amor. Obrigado, meu Deus, por cuidar tão bem de mim. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é segunda-feira, dia 14 do mês de junho do ano de 2021. E a nossa data fica assim. Então, crianças, de acordo com o calendário animado, hoje é dia 14, segunda-feira, do mês de 2021. A professora quer iniciar a aula hoje mandando um beijo muito, 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 muito especial e um abraço bem apertado. Sabe para quem? Para a Maria Lívia, que fez aniversário. Ela fez aniversário dia 11. Maria Lívia, a professora vai dedicar essa nossa aula de hoje para você, tá bom? Você é uma aluna excelente, muito caprichosa, muito educada, carinhosa. A tia Gisele ama ouvir os seus áudios que você tem mandado para mim, tá bom? Então, essa aula hoje a gente vai dedicar para você. Agora, a professora vai falar com vocês sobre um videozinho que ela deixou antes, que chama-se Convivência. Vocês gostaram? Vocês assistiram com a mamãe? Vocês viram que nesse videozinho fala dos pássaros, que tinham uns pássaros menores que não aceitaram os pássaros maiores no meio do bando? E vocês viram que eles tentaram fazer maldade e se deram mal? Pois é, a gente não pode fazer maldade para ninguém. Papai do Céu está nos vendo a todo momento. E isso é muito triste para o Papai do Céu que criou nós, como sejam todos os irmãos, ver desabência, tristeza, feiura entre nós, não é? Então, devemos amar a todos, como a professora disse, respeitando as diferenças, respeitando cada um conforme a gente quisesse que eles respeitassem a nós, tá bom? Agora, a professora vai cantar uma musiquinha junto com vocês do alfabeto. Observa o alfabeto que a professora colocou aqui no quadro. É uma musiquinha que vocês vão repetir as letrinhas. Fala mais ou menos assim, ó. A, B, C, A, B, C, D, F, D, F, G, H, I, G, H, I, J, K, L, J, K, L, J, K, L, M, N, O, M, N, O, P, Q, R, P, Q, R, P, P, Q, R. E a professora vai deixar para vocês no final dessa aula um link do abecedário da Xuxa para vocês não se esquecerem. Agora, a professora vai pegar as vogais e vai... Cada vez que a professora pegar uma vogal aqui nessas tantas de letras coloridas, nós vamos circular ali no nosso alfabeto. Primeira vogal que a professora pegou, vogal U. Cadê a vogal U? Aqui. Depois, a professora vai pegar a vogal I. Vamos procurar ela aqui no alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I. E achou, circulou também. Depois, a professora vai pegar a vogal A. Cadê a vogal A? É a primeira vogal que apareceu nas nossas letras do alfabeto. Depois, a professora vai pegar E. A gente vai ler o alfabeto até a letra E. Quando chegar na letra E, parou e circulou. A, B, C, D, E. Circulou a vogal E. E, por último, a vogal O. Vamos fazer a mesma estratégia? Vamos ler até a vogal O e circular bem rapidão? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oh, que legal! Então, esse é o nosso alfabeto com as cinco vogais. Lembra? Que eram as vogais, eram as letrinhas obedientes lá no Rei do Castelo, né? Que o seu alfabeto deu uma festa, convidou todas as letras. E as letras desobedientes tiveram que andar acompanhadas sempre com as letrinhas obedientes, que são as vogais. Agora, vamos cantar A Galinha do Vizinho? E cada vez que a professora falar numeral, eu vou escrever aqui. Um, dois e... A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um. Bota dois. Bota três. Bota quatro. Bota cinco. Bota seis. Bota sete. Bota oito e bota nove e bota dez. Mas hoje, essa galinha não botou nenhum ovo. Qual é o número que consideramos que não tem nada? O zero, né? Então, ela, quando ela não bota, ela botou o numeral zero. Agora, a professora quer convidar vocês para assistir as explicações das atividades de hoje. E hoje, teremos apenas uma página da apostila. Lembrando que vocês vão observar que a apostila tem o cabeçalho. Vocês vão olhar no seu crachá com o nome completo. Esse é o da professora. Vai escrever seu nome completo. Aqui, o nome da escola. A data de hoje, né? 14 de junho do ano de 2021. O nome da professora e mate de matutino. Agora, eu te convido para aprender a atividade que vocês irão fazer hoje. Vamos lá? Então, criançada, hoje, 14 do mês de junho, vamos para mais uma atividade na nossa apostila. Só lembrando que devemos, antes, lavar as mãos, organizar um espaço bem limpinho, apontar os lápis, lavar as borrachas para não sujar quando você for apagar e não esquecer do seu crachá. Inclusive, na atividade de hoje, você vai precisar, quem é lógico, né? Tiver com um pouquinho de dificuldade, olhar as letrinhas do alfabeto que estão aqui atrás, tá bom? Então, ó, meu crachá vai ficar aqui, né? Eu vou usar ele só quando eu for escrever o meu nome completo. A atividade da apostila de hoje é a página 53. Ó, estão vendo aí? Hã? Então, é a página 53. Você vai preencher o cabeçalho e vai observar cada desenho e escrever dentro do quadradinho a letra inicial. A professora vai falar agora o nome de cada desenho, tá bom? Então, começa com o anjo, a bola, o cão, o doce, a ema, a foca, o gato, a hiena, o ioiô, a joia, a coala e a lua. A professora, a coala, começa com a letra C? Não, se vocês observarem, vai, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Até a letra L vocês irão completar o nome desses desenhos. E a professora quer que você faça um belo colorido e, depois que terminar, tirou a foto e mandou para a professora. A professora vai estar aqui morrendo de vontade ver a sua atividade bem bonita, tá bom? Agora a professora quer mandar um beijo especial para, para, vamos começar? Para o Cauã, para a Maia, o Maicon Júnior, para a Maria Cecília, para a Maria Lívia, que fez aniversário, um beijo, Maria Lívia. Para o Pietro, para o Davi, que é irmãozinho do Pietro, para a Sara Maniele, para o Estevão. A professora quer mandar beijo para a Beatriz. E a professora quer aproveitar e mandar um beijo com sabor de chocolate, bem gostoso, bem gostoso, bem docinho, bem docinho. Sabe para quem? O irmãozinho da Alice, que não deixa de assistir a aula junto com ela todos os dias. É o Clévio Filho. Clévio Filho, um beijo da Tia Gisele, um beijo bem gostoso e obrigada por você estar assistindo as aulas junto com a Alice, tá bom? O professor também quer agradecer o Davizinho, né? Que também está assistindo a aula junto com o Pietro. Essas crianças vão ser todas alunas da Tia Gisele daqui a um tempo, não é? Então, continuando com os beijos, vamos continuar com um beijo para o Davi, que é o aluno da professora. Para a Emanuele, para o Ezo Henrique, para o Felipe, para a Isabela e para a Maria Clara. A professora agora vai ficando por aqui e vai mandar um abraço bem apertado para todas as mamães que não estão medindo esforços para ajudar as suas crianças, tá bom? Eu sei, mamãezinhas, o quanto é difícil e eu estou amando a participação de vocês, tá bom? Um beijo bem grandão e até amanhã na nossa próxima atividade que a professora vai explicar amanhã, tá bom? Tchau!